O Lá Lá O Lá 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 O Lá Lá Voltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Voltou luz mas era dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se esmantasse o mal O chá pra curar essa zia Todas as minérias de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Grandes prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu 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 O que sobrou do céu